Música Nesta quarta-feira, dia 21, um incêndio atingiu três lojas de um shopping localizado no bairro Jardins, em Aracaju. A suspeita é de que o fogo teria começado no depósito de uma loja de calçados. O centro comercial é um dos principais empreendimentos da capital sergipana. De acordo com a assessoria do shopping, assim que o incidente começou, foi iniciado o plano de evacuação e o corpo de bombeiros foi acionado. De acordo com informações do corpo de bombeiros, o trabalho de combate aos focos foi finalizado já na madrugada desta quinta-feira. Não houve feridos e as causas do incêndio estão sendo investigadas pelos órgãos competentes. O shopping reabriu normalmente nesta quinta-feira, mas a quarta etapa do centro comercial permanece interditada. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.